Essa é uma excelente estação de solda, é a Toyo TS 940 Tango Sugar 940. Funciona muito bem, é uma lamentável situação que essa coisa não seja mais fabricada. Quando comprei ela perde 400 reais, olha como funciona bem. O que eu fiz foram furos nela, em cima, embaixo, atrás, dos lados, para melhor ventilação, que funciona muito quente. Foi só o que eu precisei fazer. Excelente estação de solda. Excelente! Excelente! E aí Obrigado.